A atriz e apresentadora Tata Werneck revelou uma nova foto em família que surpreendeu aos internautas. A artista está curtindo alguns dias de descanso, junto ao marido, o ator Rafael Witt, e a filha Clara Maria, de 3 anos. A família viajou com um grupo de amigos para a virada de ano, e em seguida, partiu para um destino apenas os três. Rafa está longe das telinhas desde o fim da telenovela Além da Ilusão, em agosto de 2022. No entanto, logo ele emendou a um novo projeto. Ele integrou o elenco do longa-metragem O Clube das Mulheres de Negócios, que tem a estreia prevista para 2024. Já Tata estrelou como jurada do programa musical The Masked Singer, e como a entrevistadora do talk show, cheio de humor que chegou à sua sétima temporada, e passou a ser exibido também na TV aberta, na Rede Globo. Agora para...